O real tá complicado ultimamente, né? Sempre teve, né? O pessoal fala que é... É isso que eu falo, assim, o Ícaro de Carvalho, né? Ele fala muito, isso eu concordo com ele, né? Cara, assim, desde que eu nasci, eu já nasci falando Ah, o Brasil, não sei o quê, o dólar, o... Sei lá, qual o político do momento? Galera, cuidem do seu, façam o seu Diminuam a sua dependência de política, governo, país Pra você poder ter essa liberdade, né? Se você, enfim, se a coisa, se o barco afundar Você consegue, você tem o seu bote de salva-vidas aí, né? Porque não pode ficar discutindo Tem gente que perde horas, né? Dias discutindo em fórum, WhatsApp, assim Cara, aí não muda, né? Isso não mudou em tantos séculos, né? Não é na nossa vida que vai mudar, né? Assim, dá água pro vinho, né? Então, claro, não é pra... Não quer dizer também que você tem que ficar quieto Ou você vai ignorar tudo Mas, ao mesmo tempo que é importante, claro Falar e protestar e criticar E não assumir as coisas de forma passiva Mas tem que garantir o seu É que muita gente acaba usando Essa questão de discussão política Pra falar assim Ah, eu tô trabalhando, tô fazendo algo Mas é uma desculpa, quase Pra... Pra as coisas que ela não faz, né? Então você tem que, claro Cuidar do seu país Cuidar da democracia Que foi tão difícil no Brasil, né? Pra gente conseguir ela Mas, ao mesmo tempo, você tem que fazer o seu Igual vocês estão fazendo aqui, de vocês Você tem que garantir o máximo que puder A sua independência, né? Porque, de novo Nada diz que as coisas vão ficar pior Ou que vão ficar... Pode ser que fiquem melhores A gente não sabe Mas o melhor é você não ficar dependendo do governo Do país pra... Pra você tocar a sua vida A sua família Ou seus planos e sonhos, né? Cara, curiosamente A gente tava falando disso hoje Eu até... Citei o Ícaro pro Luan, inclusive Mas a gente tava falando disso hoje Acertei O Matheus deu uma gritada ali em silêncio Quando você falou do Ícaro de Carvalho Que ele é tipo o fã número um do Ícaro, sabe? Você não tem ideia Muito legal Obrigado 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 Obrigado